Música Venham ver, meus irmãos, venham ver O que Deus quer de vocês Venham ver, meus irmãos, venham ver O que Deus quer de mim também Amar a Deus todas as coisas E não tomar seu santo nome em vão E aos domingos e dias santificados Ir à igreja e cuidar da religião Música Venham ver, meus irmãos, venham ver O que Deus quer de vocês Venham ver, meus irmãos, venham ver O que Deus quer de mim também Todos devemos respeitar os nossos pais Dos mandamentos que sou quinto não matar A lei permite pro sexo no casamento A santidade todos devem praticar Venham ver, meus irmãos, venham ver O que Deus quer de vocês Venham ver, meus irmãos, venham ver O que Deus quer de mim também Fugir do louco e do falso testemunho Do adultério, todos devem se afastar É proibido o amor que já tem dono Pois as alheias não se devem provisar Venham ver, meus irmãos, venham ver O que Deus quer de vocês Venham ver, meus irmãos, venham ver O que Deus quer de mim também Venham ver, meus irmãos, venham ver